Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre Gemerson, lembram? Zagueiro de 31 anos do Atlético Mineiro, o Grêmio fez proposta, mas aí o Atlético não conseguiu reposição pra posição, segurou, ele tem contrato até o final da temporada, o negócio reaqueceu com informações dos colegas da Band lá de Belo Horizonte. Vamos falar disso, ele pode parar no Grêmio, o Gemerson, agora na metade do ano. Ah, e vocês acham que drible, jeitinho, só existe jeitinho brasileiro, tem o jeitinho francês. O drible que o Mônaco deu no Grêmio pra não pagar um gatilho de um milhão de euros que teria que pagar pela compra do lateral direito Wanderson, lembra? Criado aqui no Grêmio, foi vendido no final de 21. Vamos falar disso tudo depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zapei, porque a Zapei vem trazer uma informação importante pra os motoristas, tá? O Detran RS vem trabalhando em conjunto com a esfera federal pra publicação de normativas com prazos e medidas excepcionais. Pra que ninguém seja prejudicado pela indisponibilidade dos sistemas e demais consequências das enchentes. Sobre o IPVA, gerenciado pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, foi comunicado que serão dispensados juros e multas desse período em que o Estado está impossibilitado de receber pagamentos. Mas se tu tiver qualquer dúvida, vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Zapei, chama a equipe da Zapei e tira qualquer dúvida e pode inclusive regularizar a situação do teu veículo. Se tiver alguma pendência, usa o cupom BAGÉ20 que te dá mais 20% de desconto em cima de toda negociação. Aqui na descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Eu quero começar a conversar com você sobre a situação do Gemerson, tá? Zagueiro de 31 anos, todo mundo conhece, tá no Atlético Mineiro, zagueiro que é titular no Galo, que chegaria pra ser titular no time do Grêmio sem dúvida alguma. O que que aconteceu de novo? Hoje, no início da tarde, eu conversei com o Everton Guimarães, apresentador do Donos da Bola, lá da TV Bandantes de Belo Horizonte, e o Everton, juntamente com o Tiago Fernandes, que é comentarista lá na Band, eles têm uma informação de que o staff, eles tiveram acesso, principalmente o Tiago Fernandes, é o staff, conversaram com pessoas próximas que cuidam da carreira do Gemerson e confirmaram que existe, sim, uma sequência de conversas do Grêmio com o Atlético Mineiro. Pra quem não lembra, no início do ano, o Grêmio fez uma proposta na casa lá dos 8 milhões de reais. Um milhão de euros, um pouco a mais do que isso, dava 8 milhões de reais o valor pra que fosse liberado o jogador. O Atlético Mineiro concordou, o jogador também concordou, mas o Atlético Mineiro colocou uma condição. Só, olha, nós não temos como liberar o Gemerson se não contratarmos um outro zagueiro. Não conseguiram contratar o zagueiro, automaticamente não liberaram o Gemerson. Mas o Renato, e essa é a informação que nós temos nesse momento, o Renato não abre mão do Gemerson. Quando perguntado sobre zagueiro pra ter reposição no Grêmio, ele é taxativo. Tem que ser o Gemerson. E eu quero dizer pra vocês que eu concordo com o Renato. O nome do Gemerson, pra mim, é perfeito. Só que, essas conversas continuaram. Então, os amigos lá da Band de Belo Horizonte, o Everton Guimarães e o Thiago Fernandes, eles têm a informação de que o Grêmio continua conversando e de que o que falta agora é justamente o Galo, que também tá no mercado procurando um zagueiro, porque já determinou o Galo que não vai renovar o contrato com o Gemerson, porque sabe que o Gemerson tem vontade de sair. Agora, o Gemerson poderia, na metade do ano, já assinar um pré-contrato. Então, por que eu tô trazendo essa informação? Porque, a partir daí, se ele assina um pré-contrato, no final do ano ele sai de graça. Então, a chance que o Galo tem agora é de, pelo menos, pegar aí um milhão de euros, que é a oferta do Grêmio, algo em torno de sete, oito milhões de reais, pra, justamente, nesse momento, não ter nenhum outro tipo de complicação e perder o jogador a custo zero. Então, é por isso que o Grêmio acredita que possa convencer o Galo, embora o Atlético Mineiro fique o pé dizendo que só liberaria o Gemerson se contratasse um outro zagueiro, mas o Grêmio também sabe, no bastidor, que o Galo não perderia esse jogador de graça. Então, o Grêmio continua negociando, conversando, e acredita que possa oficializar o Gemerson como zagueiro, agora, na janela do meio do ano. Bom, o Diogo Rossi traz uma informação incrível lá no blog dele, e no canal do Diogo Rossi também, que é o seguinte, teve um jeitinho brasileiro na França, ou um jeitinho francês à la jeitinho brasileiro. Quando o Wanderson foi vendido pra um Mônaco, teve o valor direto da negociação e alguns gatilhos. É, convocação pra seleção brasileira, jogos de titular, se o Mônaco passasse pra fases seguintes, fases mais quentes da Champions League, tudo isso entrava em pauta. E alguns desses gatilhos aconteceram. E aí o Mônaco se deu conta que tinha mais um gatilho, que se ele fosse atingido, o Grêmio receberia mais um milhão de euros, que seria ele entrar em campo como titular em 60% dos jogos. O que o Mônaco tratou de fazer? Foi lá, viu o percentual dos jogos, já tava batendo a casa de mais de 58%. Então, os últimos jogos, o Wanderson não foi escalado. Ele ficou no banco de reservas, mas ele não entrou. E aí, automaticamente, o Grêmio não atinge essa cláusula, e, por consequência, o Mônaco não paga, não repassa esse um milhão de euros pro Grêmio. Ou seja, vou deixar bem claro, né? Deu um drible, um migué francês, mas que, nesse momento, evita que chegue nos cofres do Grêmio um milhão de euros que o Grêmio já tava contando, porque poderia, inclusive, repassar pra compra do Gemerson lá no Atlético Mineiro. Serve o Gemerson ou não? Se inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.